De acordo com o Regimento Interno do TRT da Terceira Região, é correto afirmar que nos julgamentos do Tribunal Pleno, o presidente da sessão votará, cabendo-lhe, em caso de empate, o voto de qualidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13. Nos julgamentos do Tribunal Pleno, o presidente da sessão votará, cabendo-lhe, em caso de empate, o voto de qualidade.